Tá o coração em tudo, em todos os jogos, em todos os jogos, tá? O que a gente veio até agora foi pra esse momento, hein? Quero tudo de todo mundo. Quem sonha junto, sobe junto. Quem sonha junto, sobe junto. Quem sonha junto, sobe junto. É campeão! É campeão! É campeão!